Fala galera, dica essa semana da RR especial, dia das mães Primeira sugestão, a Dunkel, dos meus amigos da Los Compadres O velho Barry, o pai da Camille, esposa do Wellington, um dos sócios E aí minha mãe, senhora dona Rose, a responsável pela minha boa educação Aquela que me faz não falar palavrão nem foda-me, a culpa é dela Vai ouvir isso aí, vai me encher o saco depois, mas é muito isso mesmo Cara, adoro uma cerveja escura, sempre, então essa é a proposta de uma Dunkel Foi a descrição do que eu tive para que possa ser o desenho do que é uma cerveja escura Para o padrão do que ela gosta, e porra, ela é uma puta exemplar de Dunkel que a gente tem no mercado Frida, da cervejaria Blumenau, uma blonde, super bem equilibrada Uma proposta floral, uma proposta herbal, que traz uma série de elementos até frutados No aroma e no sabor levinha, fácil de tomar, super tranquila Na mesma onda, clara, extremamente saborosa, extremamente aromática A Sanfiliam Blond, a Sanfiliam Tripel, desculpa, já é uma pegada um pouco mais intensa E aí fica uma sugestão para você, porque dessa cerveja, porque você quer fazer uma brincadeira Armonização para sua mãe, pega um brie, queijo brie simples, ou um camambeira, tanto faz Coloca ele no forno um pouquinho, para ele poder dar aquela esquentada Não para derreter muito, mas uns 5 minutinhos de forno quente é o suficiente Aí você pega isso e serve essa cerveja com um pouco ou de mel ou de geleia de laranja Depois você me conta como ficou, fica incrível essa brincadeira É uma das armonizações que eu mais gosto na vida Indo nessa onda de queijo, você pode servir com queijo, mas a proposta da minha sugestão aqui é mais para a sobremesa Crick Boom Um clássico, super clássico De uma cerveja belga Que te traz, nesse caso, só 4% de álcool Mas uma super força de cereja, de sabor de cereja, acidez Somado a isso tudo, muito legal Então é muito aquela coisa, ah, não gosto muito de cerveja Cara, vai, que é super fácil Se já gosta, vai ser feliz do mesmo jeito Então sugestão para poder acompanhar sobremesas à base de leite Sobremesas à base de chocolate e principalmente chocolate branco Então a melhor sugestão de armação para essa brincadeira é uma cheesecake de frutas vermelhas Foi batido milhares de vezes por mim, inclusive Em vários cursos, em vários eventos Mas é sempre uma coisa incrível Então clássico é clássico, a gente não precisa Não estar aqui para poder alterar o que é clássico Então vai nessa que vai dar super certo E, baseado em sobremesa Uma das melhores Brooklyn Black Chocolate Stout 10% de álcool nessa em Piro Stout Uma carga extra de sabor vindo dos mal de chocolates Então bastante tosta, torra Um pouco de toffee, puta sensacional Uma das vezes que de fato eu mais gosto 10% de álcool Para poder fechar a refeição Ou de repente acompanhar de novo as suas sobremesas Provem essa com pudim É impressionante como esse negócio fica bom Tá bom? Por hoje é isso Beijo para as mães De todos vocês Beijo para quem está com a mãe Em memória Para quem não está E quem é mãe Aquele meu Beijo do gorda Até a próxima Valeu!